Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Salve, salve galera do canal Estilo Dub, é isso aí, nosso último videozinho aí do ano. O canal começou tem dois meses, tem aí seus 54 para 55 mil inscritos, mais de 2 milhões de visualizações, então o que eu tenho para dizer aí para fechar o ano é um muito obrigado para todo mundo, valeu de coração a todo mundo que está deixando o like, está compartilhando, está curtindo e vamos que vamos, que 2017 nós vamos estourar se Deus quiser, vamos botar esse canal aí para fazer sucesso, beleza? E só dando uma explicaçãozinha aí para a galera que comenta, pergunta e tal, no vídeo quando eu falo saber que sem documento, não estou dizendo que eu estava andando no carro sem documento, meu carro tem a documentação em dias, tudo certinho, eu falo aquilo no vídeo porque aqui quando pega um carro rebaixado na rua, a polícia recolhe o documento, ou seja, eu tinha documento, não tenho mais o que a polícia prendeu, para pegar o documento de volta eu tenho que apresentar o carro original lá no Detran para fazer a vistoria, então a documentação do carro estava em dia, estava tudo certinho, outra coisa que perguntaram aí no vídeo que viram soltando fumaça aí, aquilo é um narguilê, coloca essência, carvão e fuma, não é droga, não te deixa doidão, não, é narguilê, é de boa, muita galera aí conhece, mas como tem gente aí do Brasil, do mundo todo, tem gente que não conhece, então aquilo que vocês viram no vídeo é um narguilê, e sim, meu carro tem documento, sim, a polícia prendeu porque o carro era rebaixado, não estava andando no carro sem documento, beleza? Então, mas é isso aí, obrigadão de coração a todo mundo que curtiu, que está curtindo os vídeos, obrigado por fazer esse canal crescer e tamo junto, que em 2017 a gente alcance aí muito sucesso, e vamo que vamo, vem castigo dub, que é ó, só na velha top! Mano, na moral, que porra de cachaça é essa, bicho do céu, eu não dou conta dos negócios desse não, pô, eu assisti esse vídeo a semana inteira e eu falei, bicho, eu tenho que postar esse negócio no canal, o cara desse é doido, o bicho falou que se no ano novo ele ficar bebido igual ele ficou nesse dia aí, ele vai passar por cima da caminhonete, eu quero só ver, tu é doido, pô, eu tenho que mudar de amigo, eu não dou conta desses amigos que eu tenho não, ai, puta que pariu, haha! Ele puxou a frente em mão, burro, burro! Enquantoرا, a bicho do céu! Eu vou perder o medo! Tem! Todo mundo vai chorando! Já foi ali! Continua! Todo mundo vai livestock! Tem, hoje, uma coisa que mora, porém, acaba lá! Foi ali que tivésse aqui, hein, gu���ero, não conhece aqui! Tá bom, mano? Feliz ano novo, bichinho do tempo! Vai, menino! Barre a rua, vai! Pronto, agora é só jogar o piche! Tá bom, tá top! Olha aí o resultado! Da brincadeira! Caralho, o pneu acabou! Pô, vai! Rapaz, não sei como é que ele ainda andou, né? Vai, menino! Vai, menino! Vai, menino! Então, galera, vocês que queriam ver o aquário aí, tá aí bastante sujo, cheio de escama que eu soltei os lambares agora, na hora da farra deles. Já tá todo mundo aí de barriga cheia. Então tem uns peixinhos aí, que são peixes jumbos, que são carnívoros, né? E aqui do lado eu tenho um aquáriozinho plantado, com uns peixinhos mais de boa, uns pequenininhos aí. Aqui são plantas de verdade, não é artificial, né? Tenho que fazer CO2 pra ele e tudo. Já as daqueles ali são artificiais, de plástico. Esse aqui também tem um sistemazinho de filtragem maior. Tá até sujo ali o perlon, vou ter que trocar. Então é isso aí! Só que a galera viu aí no vídeo eu indo no Pesque Park e muita gente tinha pedido pra mostrar os aquários. São esses dois aí, onde eu crio meus bichinhos aqui, que eu sou viciado neles. Se liga! Um pote de essência vazio, uma caixa vazia, outra, 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 um resto aqui, um pouco aqui. E eu vou juntar tudo e vou botar aqui até dar um roche. Porque eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. E eu tenho fé que se eu juntar todos esses restos velhos aqui, vai dar bom. Vamos ver o que que vai se suceder aí. Música Música E o 5 da voltadão, os palhaços cantam a crução, tipo um hip na mão, fumacendo picadeiro, contagem a multidão, minhas mãos viram ao chão, fecho os olhos das crianças que vai começar o show. Que espetáculo! E o 5 da voltadão, os palhaços cantam a cruzada, contagem a multidão, minhas mãos viram ao chão, fecho os olhos das crianças que vai começar o show. Quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas. E o 5 da voltadão, os palhaços cantam a cruzada, contagem a multidão, minhas mãos viram ao chão, fecho os olhos das crianças que vai começar o show. Eu gosto de você! Tá assustado, amigo? Ô, manda um salve! Clica no gostei, deixa aquele like daquele jeito aí, ó. Quero só ver, quero ver geral aí, ó, quebrando o recorde de like, tá ligado? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal e vem cá estilo dub, né? Tchau, tchau! 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 Tchau!